Fala pessoal, Rionic novamente para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez galera é testando aqui o Sonic Frontiers na Intel UHD 730 né Vamos testar aqui a Intel UHD 730 no Sonic Frontiers meus amigos, vamos dar uma olhada aqui nos gráficos do jogo Eu vou mostrar para vocês como deixei os gráficos, tá aqui em 60 frames a taxa máxima que eu duvido muito que vai chegar né Deixou obviamente o jogo no baixo né E deixei na resolução em Full HD só que na escala de renderização em 50% Que seria mais ou menos quase HD, mas é um pouco mais para baixo do HD Eu achei que seria interessante mostrar para vocês essa comparação né, esse teste né Porque quem vai comprar um PC atualmente vai ganhar um drive de vídeo semelhante ao meu ou superior né Mas se você comprar um superior ao Intel 11ª geração, você terá um superior em relação ao meu E você tendo um superior ao meu, daí dá para você fazer o teste bonitinho né Antes de mais nada, eu gostaria de pedir aquele like para aqui, após o canal E quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, você já vem vendo meus clientes inscritos E vamos dar uma olhada aqui ó Tá eu aqui meus bebés, eu estou aqui com o jogo sem nenhum mod tá É, com sombra, com grama e tudo aqui né Eu deixei em Full HD gente, porque achei que ficou melhor né Eu vou fazer o teste mostrando para vocês aqui, sem mod e com mod tá Para ver se fica bem aqui para jogar E aí, será que fica bem para jogar galera Tá tão feio assim Eu sei que tá uns 19, quase 20 DFS, mas não tá ruim de jogar não, vou falar para você Não tá ruim não Mas eu não posso dizer que tá bom também E assim galera, eu vou fazer o teste para vocês Rodando aqui na ilha aqui né Starfall Island Eu vou rodando aqui pelo mapa aqui, vamos ver como vai sair o teste aqui né Do jogo aqui, se dá para jogar normalmente Ó uma música, pegar a música aqui E aí, vou testando com vocês aqui o jogo Ih cara, tá gostosinho de jogar, apesar de tá memes Tá gostosinho de pegar para jogar Ah monstro Aí vou testar também, eita Eita, isso, sobe aqui Nossa, errei Nossa Deixa eu ver aqui Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui ó Eu vou irritar aqui o Azor Eu morri para ele sem querer, quando eu estava fazendo o teste antes né Aí eu vou tomar cuidado para não ir de base né Mas vamos dar uma olhada aqui Para ver como que está rodando ele aqui né Ó Uuuu Mas cara, é na casa dos 20 frames né É mais ou menos provado isso aí né Eu vou pegar isso aí aqui Espera aí, vamos sair Isso Ah, aparentemente pessoal Tá rodando Ok né Vou dizer que tá bom Que bom não tá Apesar de ser 20 DFS Que é o mesmo que o O Sonic Unleashed rodava no Eita, isso acontece de vez em quando Quando o jogo Não tá com muitas taxas de frames Você vê que não enroscou na rampa ali né Então acontece isso aí galera Sabia Aqui, vamos subir aqui então O que acontece Quando o jogo tá com frames baixos O Sonic não capta os objetos aqui Quando você vai muito rápido É, esse é o problema Mas sabia que É O drive de vídeo Esses drives de vídeo normalmente Eles tem problema com o mundo aberto né Mundo aberto é um problema para eles Mas quando você vai jogar É Uma fase por exemplo Que é fechado O resultado não é tão ruim assim Sabia Aqui ó Eita não Isso porque eu tava segurando pra baixo hein Quer dizer Pra cima Quer dizer O Sonic desce galera É estranho jogar um teclado Vamos ver assim Ah Que aparentemente Tá tranquilo galera Ó Cai Vamos ver aqui Eita Corre 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 Ó Aparentemente Tá 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 ok Não está Tão feio Mas também não tá A coisa mais bela Dá pra jogar Eu acredito que dá pra jogar Mas assim Tem gente que prefere coisa melhor Tem gente que prefere coisa melhor Mas pra um cara que não tem nem Placa de vídeo Acho que jogar Dessa maneira Pra alguns é bom Então Como eu tava falando O Sonic Unleashed né Rodava 20 TPS No Playstation 3 Acho que no Xbox também Em algumas fases né E tipo A galera jogava tranquilamente Eu particularmente Acho ruim né Mas tem gente que acha bom né Aqui eu vou mostrar pra vocês Na Cyberspace Olha que engraçado Chegando aqui ó É bem rapidinho Pegar pra jogar né Ó Vamos sair aqui Do treinamento Treinamento Vamos ter que sair Do treinamento Aqui para dar uma olhada Aqui na Cyberspace Vamos ver Na Cyberspace como tá Ó Na Cyberspace aqui já Ó Olha na Cyberspace aqui Meus amigos Tá na casa dos 30 FPS Já dá pra jogar Ó Ó Entendeu Entendeu É depois falam Da Intel UHD aí né Quer dizer Nenhum de vocês Falou da Intel UHD Na verdade Aê Ó Espero que não bugue Pelo amor de Deus Mas nossa gente Tá rodando surpreendente bem né Ó 30 frames é bom 30 frames é bom Dá pra jogar tranquilamente Mas É Isso aqui não era pra ter acontecido Mas acontece normalmente no Por alguma razão Eu não sei porque acontece Mas acontece no Sonic Frontiers né Vai muito rápido O Sonic não consegue captar A des Eu tô tentando Enfim tá Pra não falar palavrão Mas essa Desgrama Não tá pegando No coisa ali Pega ali o negócio ali Filho de Deus Isso Talvez se cravar O FPS nos 30 Deva Deva arrumar Não sei Nossa Maior Difícil hein Mas assim Dá pra jogar Dá pra jogar É meio memes Assim de vez em quando Mas dá pra jogar A cyberspace fica legal Só os objetos Que não captam muito bem Isso é um negócio Muito doido Mas tem uma solução Pra esse problema É comprando um PC melhor Melhor que tem Um drive de vídeo Com o maior pack de vídeo né Vamos fazer o teste agora Com Com o mod Agora Tirando o gramado do jogo Será que funciona a mesma coisa Será que muda Vamos ver Vamos ver Isso galera Vamos testar O joguinho Sem gramas Coloquei o mod Que remove As gramas do jogo Só vai tá as sombras Tá Vamos ver como fica Aqui agora Você acha que vai ficar Mimes Você acha que vai ficar Boa Vamos dar uma olhada Eu tô com medo Vamos dar uma olhada Ó Sobriu 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 Subiu pra 23 frames Meus amigos Ó 26 Ó 25 Nossa Agora parece que tô jogando O O Sonic Frontiers Do Do Nintendo Switch Que não tem Não tem gramado Agora vai né galera Ó Uou Uou Ei Nossa senhora Agora tá rodando Maravilhosamente Bem Meus amigos Toma Seu otário Aqui ó Pra você Pau Aqui ó Essa explosão Você vê que caiu Frames ali Né Mas falar pra você Agora tá bem mais jogado Ah Uma run Sobeu só 3 frames Mas cara Pra quem que já tá cagado Isso aqui é muito bom Já tá cagado Isso aqui é uma delícia Nossa que delícia Olha que delícia Ai Pera aí Eu não consegui pegar ali o negócio Nossa Nossa Vamos irritar aqui o Ezra um pouquinho Ezra Tudo bem contigo meu amigo Tudo bem contigo O senhor sem placa de vídeo Venho irritar você O senhor azul Com óculos estilosos Quebrei você Que eu vou esquivar Vou ir pra lá Ah galera O Sonicão aqui Com o raibãozão aqui ó Estiloso Ó Dá pra ouvir o som Eu não vou ali no tempo não Pera Vamos escalar Vamos escalar Bonitinho aqui Escalando Escalando Eu não tenho placa de vídeo E a música do Ah A música do Será que não vai bugar agora Pessoal Eu estou agora sem gramas Eu tenho que Eu tenho que sacrificar Alguma coisa no jogo aqui O legal que como Isso Será Eu vou subir por aqui Calma aí Isso Assim Assim Desse jeito Desse jeito Tá subindo bem rápido E aí menina Tudo bem com você Bidida 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 Vamos deixar Seja em paz Aqui Vamos embora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu vou usar Boost aqui Eu vou brincar Ó Aparentemente A detecção dos objetos Estão normais né Não sei de novo não Vamos ver Isso não na cyberspace Lá Na cyberspace Como que fica Já que É Ó Tá sendo sol aqui né Ó Eu tenho sombra A minha sombra Tá meio memes Aqui Mas eu tenho sombra O jogo tá com sombra Só não tem grama mesmo Mas aí gente Você jogaria Vamos dar uma olhada Aqui agora Na cyberspace Vamos dar uma olhada Na cyberspace Vamos dar uma olhada Na cyberspace Nós estamos meio resfriados Galera Então Já sabe né O catarrento Aqui Tem alguém mais Resfriado também Nossa Quando muda O clima Cara Não sei o que Acontece Que eu fico lascado Ó Ó Sem grama Numa fase Que não tem grama Sobe os frames Agora tá delicioso Nossa Nossa Que gameplay Ó Meu Deus do céu Que engraçado Nossa Que medo Ó Ó Ó Quem diria né Quem diria né Essa Intel HD Ela é forte Cara Mas quem comprar Vega Nossa Vai sair bem melhor Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O teste Não Eu vou escolher Na coisa ali Funcionou gente Tá funcionando normal Nossa gente Tá Completamente jogável Cara Fala pra vocês Tá bom Tá muito bom Tá muito bom Isso aqui A Intel E a UHD Ela é o bicho Ela é o bicho Viu Ó Batendo palmas Aqui Para meu PC Que está rodando O jogo Não explodiu Ó Tem ali a temperatura Inclusive até esqueci de falar pra vocês Darem uma olhada Na temperatura Ali em cima Ali O P-Core É quantos megahertz Quanto da potência Do processador Que está sendo Utilizado O CL Power É o quanto de energia Que está utilizando Memória RAM FPS Aí tem o HD É a porcentagem Da utilização dele E quanto de VRAM Que está atualizando Aqui Que é quase 2GB Gente 2GB De VRAM Meu Deus do céu Vamos testar agora o jogo É Com grama Mas sem sombras Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Sem sombras Mas com gramas Vamos dar uma olhadinha É Agora Sem sombras E com gramas Eu quero as gramas No jogo Eu não ligo para as sombras Como que vai ficar? Vamos ver Vamos ver Ó Ó Legal que eu fazia Esse teste para vocês Vocês podem até Dar uma olhada ali Nossa Para falar para você Que o jogo Ele fica Bem feio Sem sombras Falar para você Viu Nossa senhora Aí Você tem que me falar Aí vocês Nos comentários Têm que me falar Qual que é mais feio Com Com Grama Ou Ou com sombra Você teve que sacrificar Algum dos dois Qual que você sacrificaria? Nossa senhora Vamos ver aqui Eu vou descer aqui Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver Cara O gramado Dá um grau mesmo Né Ó Tava dando os 23 FS Que né Agora veio o sol Né Agora que eu tô Tô sem sombra Ó Agora veio o sol Ó É isso que é engraçado Isso é uma coisa que não Não pode É Lady Murphy Acontecer na minha vida Vou irritar o Azar um pouquinho Vem cá Azar Olá meu amigo Olá meu amigo Vem brincar comigo Não mata não Vou bater em você Aqui ó Agora ó Gostou da mágica? Gostou da mágica? Essa aí rolando ali no ar Opa Opa Ó Eu tô estressando pra caramba O meu PC né Lutando contra o Azar Correndo aqui E gente Aparentemente Tá Tá bom né Não tá ruim não Com o resultado O resultado No FPS Graficamente falando Assim O gramado dá um grau Mas a sombra Cara Dá um grau também Né Isso que é complicado Né Ó Ó O jogo tá até bonitinho Não tá tão feio assim Né O que vocês acham? Tá horroroso? Ah O único problema Da Intel Intel HD É que Por alguma razão Elas não Não conseguem Renderizar árvores Alguns objetos no jogo Aqui ó Se você reparar Não tem árvore Por que não tem árvore? Porque a Intel HD O HD Não consegue Renderizar bem Não sei se a Intel Iris Consegue Que a Intel Iris É mais forte Quem tiver a Intel Iris Aí ó Fica de olho Que talvez você rode bem A Vega Viu? A Vega Pode ficar tranquilo Que a Vega É topzera Topzera da balada Roda esse jogo Aqui Numa 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 Nessa 30 FPS Você vai jogar Tranquilamente Cara Mas fala pra você Que estranho Né É Tirei o gramado Rodou melhor Subspace Isso faz algum sentido O Cyber Space Era tudo Tudo metálico Não tem grama Vamos ver Nossa ó Tirou o som Sobre 40 FPS 40 Aí ó Nossa A galera zoma Da Intel O HD A pessoa que jogar Assim Tá feliz com a vida Aqui ó Mas vamos fazer o teste Vai pegar A gangorra Ali ó Vou ter que fazer esse teste Oi Nossa a música é muito boa Cara Nossa que delícia Vamos ver Vamos ver Ó Pegou Aprovado Tá mais do que Aprovou o som Nossa Pra você Agora tá bem mais gostoso De jogar Tá bem gostosinho Pra pegar jogar Ó Nossa 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 Ai meu Deus do céu Meu coração Tá muito Tá muito Maravilhosa Eu gostei demais de jogar Cara Caraca Aí tá Vamos fazer o seguinte E se eu desativar As gramas E o sombreamento Desativar os dois Será que vai rodar Bem agora Vamos dar uma olhada É o resultado É o teste final né Beleza Vamos fazer agora O teste final aqui Sem sombras E sem gramado Como que o jogo Vai rodar agora No PC galera E aí vocês vão Vocês que vão julgar Eu vou dar Minha opinião aqui Nossa Eu tô no azar aqui Eu terminei a server Cara Agora tá 30 fps Cravado né Você Se tira tudo No jogo Agora você fica Com uns 30 fps Agora dá pra jogar Cara Não sei porque Eu pulo Usando o boost Nossa Às vezes não vai Cara Olha o negócio Muito doido Gente Tá 30 fps Gente Nossa Olha isso aqui Meu Deus do céu Vamos Vamos Tá aqui O azar aqui Vamos azar Vamos brincar Um pouco Ai Pera aí Pera aí Pera aí Que eu saí voando Sem querer Isso Pô 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 É isso E aí galera O que vocês acharam O jogo tá Nossa o jogo tá pior Que o switch Né Mas cara Jogando Jogando a 30 fps Praticamente Cara Tá bem Tá bem gostosinho Né Ó Ó Ó O meu pessoal Tá tocando a música Do azar Acho que duas vezes Eu tô Tô ouvindo um batidão Bem forte Caraca Não é o Luffy Do Gear 5 Quem assistiu One Piece Vai entender Sobre as batidas Vamos testar aqui Pera calma Eu vou correr um pouquinho Aqui Cara Jesus amado Cara O jogo tá Incrivelmente feio Mas tá dando Pra jogar agora Jogar bem né Na verdade Aqui ó Aqui ó Aqui ó Nossa Nossa Olha que delícia Cara Agora tá dando Pra jogar bem Agora Eu sei que vocês Esperavam um pouco Do meu PC Mas o meu PC É bom sim Qual que é Ah isso É o Z Vou ter que lembrar Quais são as teclas É o Z Vocês viram que eu não jogo No controle Aqui é raiz Teclado e mouse Jogando Sonic Gostou? Acho que eu sou O único ser humano O único youtuber Que só joga Com o teclado e mouse Que joga do Sonic Eu tenho que conversar Eu tenho que perguntar Isso pro Tronic Pro Krikas Descobrir Vamos dar uma olhada Aqui na Cyberspace Aqui Calma aí Aí Eu lembro que Antigamente Era meio difícil Entrar na Cyberspace Que a pessoa Fica clicando Pra bater ali né Que é o botão De bater É o botão Pra entrar ali Na Cyberspace Mas não entrava Dificilmente entrava Vamos ver aqui Cyberspace Agora sem sombras E sem gramas Ah Não ficou muito Diferente né Ficou quase Nas casas Dos 40 frames Ali É gostoso É gostoso Mas não Eu sinto que mudou Muita coisa não Ó Ó Ó Vamos ver Não Esse Eu tenho que fazer O teste da gangorra né Se pegar Que tá bom Se não pegar Então tá ruim Vamos ver Vamos ver Pegou Ó Aproviu Aproviu Fala pra vocês Que na Cyberspace Não parece que fica Tão feio Mas jogando Na Na Starfall Island Que é o Open Zone Nossa Você vê que tem uma queda Que tem uma queda Nos gráficos ali Né Mas tá Ó Tá bem gostosinho Agora pra jogar Só não tá bonito Mas tá gostosinho pra jogar Deixa eu Sair dessa cyberspace Aqui Eu vou ter Vou ver se eu consigo Aumentar um pouquinho A escala de resolução Né Que é a escala De renderização Quer dizer Ó Muito obrigado Por me ensinar Qual que pula No jogo Nossa Tá achando que eu sou O David Jones Inclusive me chamaram O David Jones Lá no Twitter Ah o jogo Não tá tão feio Assim É Não tá tão feio Quando escurece Né Não tem sombra Aqui ó gente Vamos fazer a teste Aqui Ó Não façam isso aqui Que eu vou Vocês Eles estão vendo Ó 26 Ó A escala de renderização Já dá 1 grau Já você vê que o som Já tá mais nítido Né Mas daí fica naquela Aquela taxa de frames Que vocês estavam vendo Que tão rodando lá Com o jogo Com quase Com tudo no Ligado né Gramado Sombra Mas o jogo Fica mais nítido Né Ó É Fica bonito Quando o jogo Fica nítido Fica bonito Aí você vê O que você vai fazer Né Vou irritar o Azar Uma vez aqui Vamos fazer o teste final Com 75% De escala de renderização Venha Venha Criatura ridícula Eu irei eliminar você Ai gente Eu que saudade De jogar Sonic Frontier Infelizmente As pessoas não Curtiram assistir A série De Sonic Frontier Então eu tive que Dar um fim Na série Ei Corre Corre Safados Eu vou correr Aqui ó Cara Falar pra vocês Tá 20 de FPS Mas não tá ruim De jogar não E sabe o que é mais Engraçado É que apesar de estar 20 de FPS Né O jogo O jogo é pesado Né Tem tudo isso aqui O Sonic War A gente consegue rodar Pior Aquele menu principal Do Sonic War Ele consegue rodar Pior Como Como Isso E detalhe Que isso aqui Infinitamente mais bonito Mesmo ele estando Estando com mod Pra diminuir gráfico Isso que é Nossa Eu não consigo entender Eu não consigo entender Ota Pera Isso foi culpa minha Eu tava segurando Pro outro lado Ó Eu não consigo dar O roaming ataque Porque tem coisa Na minha frente Óbvio né Só que a Intel Não consegue renderizar Isso aí Ô Intel Na moral Vocês tem que melhorar O drive de vídeo De vocês aí Pra competir com a AMD Na moral Na moralzinho Tá ligado Vamos testar aqui Na Cyberspace Ah Avisando A vocês aqui É Quem vê assim Na gravação Roda Daquela forma Ali na gravação Só que se eu parar De gravar Roda um pouquinho Melhor Sabe Então tem Tem esse fator Também Mas me digam aí Se vocês fossem jogar Sonic Frontiers Como vocês iriam jogar Com mod C mod Aumentando a escala De renderização Nossa Olha como o jogo Tá bonito Aqui A escala de renderização Do 75% Ó Gostei 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 Eu gostei Vou fazer aquele teste Lá Tem que fazer o teste Vamos ver Vamos ver Agarrou Tá aprovado Fazer o seguinte Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vou deixar em HD Pra eu dar uma olhada HD em 100% Porque o 75% Não é exatamente 75% Sabe Aqui 100% Agora tá HD de verdade E eu vou pegar Fazer o seguinte Vamos sair da fase Aqui Vamos dar uma olhada O jogo no HD 100% Tá 100% Aqui Vamos dar uma olhada Como que eu roto o jogo no HD Né Dá pra fazer o teste Né Aqui Vamos sair O jogo no HD Em 100% HDzão Nintendo Switch Playstation Switch Eu acho que no Playstation 4 Não roda em HD Né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah em HD em 100% Gente Ó Parece que ficou show de bola Né Vamos ver aqui Vamos brigar com o Azor Um pouquinho aqui E eu vou Finalizar o vídeo Ó Vou falar pra vocês Tá 22 de FPS Mas sem gravar Vai ficar uns 25 Dá pra jogar Dá pra jogar É um mediano Mediano pra bom Não é Não chega a ser ok Porque Não tá tão ruim de jogar não Dá pra jogar tranquilamente A questão é que Muitas pessoas vão falar Ah Runman Você tá jogando aí Ó Você pode ver que eu tô jogando bem Né Ó Ó Nossa Runman Como que você faz isso aí É que eu não fico olhando Em frame rate O problema de algumas pessoas É que elas olham mais O MC Afterburner Né Que é o programa de É pegar FPS Né Do que necessariamente Jogando né E tipo Eu não jogo MC Afterburner Eu jogo Jogo E cara Fala com você Tá rodando legal Em HD Em 100% Aqui Curti 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 Gostei Não é possível Tá rodando Em HD mesmo Tá rodando bem Né Mas também Tirando sombra Tirando Gramado Tem que rodar bem Ali mesmo né Ai caramba Vamos testar aqui Na Cyberspace Eu vou finalizar o vídeo Será que vocês vão pedir Mais um vídeo De Sonic Frontier Na Interro Não sei Acho que não Olha só Olha só Pera aí O Sonic tá com Olha isso Saiu da posição De batalha Ali O Sonic tá O Sonic é muito Atlético né Vamos ver aqui Na Cyberspace Agora no HD Em 100% Cara No HD Em 100% O jogo tá bonito Se colocasse sombra E rodasse a 30 Cara Ficava perfeito Pra jogar Mas se você quiser Esbanjar poder Aí você teria que Rodar A 60 DFS No caso Aqui ó Ui Vamos ver Fazer esse teste Vamos ver Vamos ver Vamos ver É gente Tá pro Wilson A pro Wilson Bom pessoal O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aqui Com esse teste aqui Deixa aquele like Pra apoiar o canal E quem não é inscrito Me inscreve no sininho Seja bem Vendo meus queridos inscritos E é isso aí Gostaram do teste Testei aqui Com mod Sem mod No HD Aqui também E aí Se vocês quiserem Mais um teste Com alguma configuração Específica Comente aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo vocês Tá Um grande abraço Abraço Um grande abraço Para todos vocês Esse circuito Pessoal É Ó Nariz trancado Vai falando tudo errado Eu também Eu não aguento Pessoal Não me aguento Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri